Não dá pra ficar desperdiçando combustível, né? Então a gente trouxe quatro dicas para você economizar enquanto dirige. Vamos lá? Funciona assim. Cuide da calibragem dos seus pneus. Pneus mal calibrados ou murchos influenciam diretamente no rendimento do veículo, porque geram mais atrito com o solo. Isso pode significar até 20% a mais de consumo. Evite aquelas aceleradas bruscas e desnecessárias. Além de colocar a sua segurança em risco, você ainda desperdiça muito combustível. Para economizar combustível ao volante, mantenha uma velocidade constante e lembre-se, respeite sempre os limites indicados nas vias. Faça o alinhamento das rodas. Quando estão desalinhadas, elas não apenas giram, mas também são arrastadas. E esse atrito com o solo exige que o carro consuma mais. A escolha do carro também influencia na hora de economizar. Para ajudar você nessa decisão, o Inmetro criou um programa de etiqueta veicular, que classifica a capacidade de economia de cada carro. E foi nesse programa que os carros da linha Ford Ka receberam nota A, a classificação máxima, sendo reconhecidos como um dos mais econômicos dentro das suas categorias. Neste vídeo, você aprendeu como economizar combustível. Até a próxima dica!